Música Como aqui nós vamos fazer a troca do fluido do circuito de arrefecimento? Antes de trocar o fluido a gente vai aplicar esse limparradiadores É bem simples o processo para dar uma boa faxina, vamos dizer assim As instruções que fala para você aplicar esse conteúdo Se for até 10 litros, deixa o motor funcionando por 15 minutos Aí fazer a drenagem e a troca do fluido do radiador Então vamos aplicar aqui Parece água, não é o limpador, mas parece água A gente aplica aqui A impressão quando você aplica já começa a limpar aqui De arrefecimento Então o motor está quente, a gente vai soltar Precisa ter cuidado para não se queimar Então aqui a gente coloca um frasco Para cair a água do fluido do radiador A gente mantém a tampa fechada Vocês vão entender tudo No radiador A gente vai virar sentido anti-horário E vai puxar essa peça para fora Vai começar a sair Vira sentido anti-horário Ok Ok Começou a sair Como a gente manteve A tampa do radiador fechada Quase não sai Você sai com uma expressão Abre a tampa do radiador Circuito E aqui é só de ter aberto Parece que sai um monte de água Olha a cor da água que saiu Isso é água Porque como esse carro estava com problema de vazamento Já estava rodando sem fluido Há bastante tempo O máximo de limpeza Para o sistema Você tem que fazer com o motor quente Está mais dissolvido O que tem de impureza Motor, radiador no circuito A gente usou então esse limpar radiador Seguramente ajudou bastante Inclusive Tem um pouco mais que água Tem uns detritos aqui Está bem Bem ruim Agora a gente vai aplicar o fluido nu Então Realmente Valeu a pena usar Esse limpar radiador Nesse carro Eu fiz bastante assim E aí E aí A CIDADE NO BRASIL